Quarta-feira, 8 de fevereiro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Forte chuva causou transtornos para moradores de São João de Meriti. Há mais de 30 anos, é isso aí, não muda nada. Esse pedaço aqui é infernal. A situação, não tem nem como trabalhar. Rua toda alagada, entra água no motor da moto. Aí tem que ficar aqui, parado, esperando. É horrível, porque não precisa nem chuva forte. O temporal também derrubou postes em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Esse poste foi mostrado pelo Aécio Lobão em outubro de 2022. O poste estava com as ferragens à mostra, estufado e com risco de queda. E ontem à noite, devido às fortes chuvas, o poste acabou caindo. Problema muito grande, porque a gente está até agora sem luz. E sem que falar que esse poste ali, ele já estava podre, já o ferro. Então, acho que a Light teria que ter vindo, Pito Peito Vistoria, trocado esses postes. Você vai ver também. Moradores de queimados sofrem. A rua foi esquecida pelas autoridades. A gente fica jogado, não temos saneamento básico. É o caos que nós vivemos. Esse prefeito ali de queimado aí, nunca apareceu aqui para passar uma máquina na rua. Com todo esse matagal, essa vegetação na rua, se precisar de um SAMU, como que faz? Não faz, meu filho. Demora para chegar aí, quando não vem. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos direto a São João de Miriti, porque a situação da Vila Tiradentes, em razão das chuvas, vem prejudicando muitos moradores. A reportagem é da Vanessa Vence. Amigos do Fala Baixada, hoje o Fala Baixada veio até a Vila Tiradentes, aqui em São João de Miriti, na rua Getúlio de Moura, alagada depois das fortes chuvas. Sempre foi assim. Tanto esse cruzamento da Getúlio de Moura com a José de Carvalho, a doutor Lúcio, a Inácio Serra, a Sandra Maria, a rua Madalena, elas descem todas essas águas do morro e formam uma bacia aqui. Essa bacia de água vai até a curva do oeste, como quem vai sair lá em Éden. Há mais de 30 anos é isso aí, não muda nada. Esse pedaço aqui é infernal. É horrível, porque não precisa nem chuva forte. Toda vez que chove, nós somos obrigados a lavar loja, literalmente lavar loja. Fora os ratos, baratas, tudo que aparece por aqui. Terrível, terrível. Precisa urgentemente de uma providência. Prefeito, nos ajuda aí, por favor. Esse carro resolveu parar, esse motorista resolveu parar no canto da rua para poder esperar a água escoar um pouco, mas está difícil. O outro carro está passando ali com muita dificuldade, forçando para poder conseguir atravessar a rua. A rua está cada vez mais cheia, os carros estão tendo muita dificuldade para passar, as motos também. A situação, não tem nem como trabalhar. Rua toda alagada, entra água no motor da moto, aí tem que ficar aqui, parada, esperando. Infelizmente, entra governador, sai governador, nada foi feito pela gente. Eu moro aqui desde que nasci, eu tenho 61, e esse tempo desde que eu vivo aqui é assim. Vem, fazem um montão de campanha e não fazem nada, é sempre isso aí, a gente está sofrendo cada dia mais. As cidades, muitas vezes, a maioria delas não estão preparadas para receber o volume d'água que tem acontecido, um volume grande de água. Agora, o importante é se ela demora a escoar. Às vezes fica muito tempo, aí tem um problema sério. Entrei em contato com o secretário de serviços públicos, de obras e serviços públicos, o doutor Joãozinho. Ele falou que vai mandar uma equipe ao local, vai verificar, já conhece a região. Isso já é um alento, né, gente? Se tiver problema lá para resolver, né? Doutor Joãozinho! Não é o doutor João? Doutor João também, né? É o prefeito. Mas, especialmente, o secretário de obras e serviços públicos de São João de Beretí, o engenheiro Joãozinho. Olha só, gente. A gente vai... Temos aqui fotos, né? Fotos, né? Ia fazer um comentário aqui, mas daqui a pouco eu falo. O Carlos Roberto está com a gente aqui, Edibel Forrocho. Obrigado pelo prestígio da sua companhia, hein? Ele está dizendo aqui, estou firme e forte assistindo o programa. Sou o Carlos de Heliópolis. Carlos, primeiro quero te agradecer muito, dizer que estou honrado, muito honrado com a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. E quero também te convidar a assumir o nosso Fala Baixada. Assume aqui, viu, Carlos Roberto? Assume aqui, porque você e a nossa gente boa de Heliópolis e de Belford Rocho mandam aqui no Fala Baixada. Valeu, Carlos Roberto. Muito obrigado. Do lado de cá, o Alexandre. Bom sucesso. Está tendo muitos assaltos. Reclama o Alexandre. Uma vergonha, diz ele. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar é um... É demais. A criminalidade assombra, assusta todos nós, né, Alexandre? Alexandre, eu estou muito orgulhoso de receber você aqui no nosso Fala Baixada. Já ligou lá para a Leve Saúde? Hã? É bom, hein? Fica lá se tu não tem plano, se teu plano está muito caro. Aproveita aqui, ó. Olha o telefone aí na tela. 39523333. É da Leve Saúde. Obrigado, Alexandre. Estou muito honrado com a sua presença aqui. Queria que você assumisse aqui o nosso Fala Baixada, porque você e toda a nossa gente boa de bom sucesso mandam aqui no Fala Baixada. Aqui o Alexandre de bom sucesso. Do lado de cá o Carlos Roberto de Belfort Rocha, mais precisamente Heliópolis, né, Carlos Roberto? E aí todos vocês. Quero muito agradecer o prestígio da companhia de todos vocês. Vamos ao nosso intervalo. Rapidinho a gente volta, tá bom, gente? Esta mensagem é pra você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure um hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da Rede CND. Cada vez mais perto de você. Se liga no recado que a Leve Saúde tem pra você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfort Rocha ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto pra quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico pra chamar de seu. Tudo isso com um preço leve pro seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On Baixada. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Viu, gente? Tenho a honra de receber agora, aqui nos estúdios da CNT, a diretoria da Associação de Desenvolvimento Econômico e Social da nossa Baixada Fluminense. Quero convidar o presidente Sérgio Almeida. Por favor, presidente. Também a diretoria José Nascimento, o major Paulo Antônio e a Renata Almeida. Presidente, muito obrigado pela visita aqui. Prazer, Mauro. Estou muito orgulhoso de receber vocês aqui. Prazer. Bem, major, tudo bem? Vai, Mauro. Doutora Renata. Aí, como é que está lá? Eu sei que a luta tem sido grande. Olha só, gente, deixa eu explicar o que acontece. Essa diretoria aqui, mais um timaço de gente que defende a nossa Baixada Fluminense, estão empenhados na reabertura do aeroporto, do aeródromo de Nova Iguaçu. É uma luta grande. E eu tenho pedido muito aqui que, além da proteção de Deus, que quem tem compromisso com a Baixada deve se unir. Imagina a Baixada tendo o seu aeroporto reativado, o desenvolvimento econômico, não só de Nova Iguaçu, mas da Baixada inteira, vai ter um impulso muito grande. É isso? Falei besteira, não? Não, certíssimo. Exatamente isso. Queria agradecer em nome da Associação Desenvolvimento Econômico Social da Baixada Fluminense, e também aproveitar o incêndio e te dar realmente uma simples homenagem, pelo apoio, uma moção de agradecimento. Obrigado. Pelos serviços que você tem prestado, não só à nossa região da Baixada Fluminense, mas todo o estado do Rio de Janeiro. Seu programa é realmente uma grande audiência, e eu fico muito honrado de tê-lo aqui conosco, nesse momento importante para o desenvolvimento econômico e social da Baixada Fluminense. Presidente Sérgio, a gente fala muito aqui de melhorias, de melhorias, mas se não juntarmos... Aqui, Zé Nascimento, se a gente não conseguir juntar as pessoas do bem... Claro. O cara, quando é do mal, não é com a gente. Campanhas exitosas, campanhas que pretendem melhorar a condição de vida da nossa gente. E não tem um caminho melhor do que a economia crescendo, batendo todos os recordes positivos. Mas para isso acontecer, não é uma mágica. Tem que ter aí um timaço. Por isso, eu estou muito orgulhoso de estar junto aí, em defesa da reabertura do aeródromo, não é isso? E ali, na área do... São quantos mil metros, sabe? Um milhão de metros quadrados. Um milhão de metros quadrados. Isso. Próximo ali, a rodovia do Presidente Dutra, para quem não conhece, né? Está nos assistindo. Então, resumindo, é de grande importância, Mauro. Por quê? A Baixada Fluminense, ela tem um grande potencial de desenvolvimento econômico e social. E aí, resumindo, com esse aeroporto, né? Que a gente chama de aeroporto, porque é um aeródromo, mas a gente quer transformá-lo em um aeroporto de médio, né? Porte. Por quê? Porque a gente poderia trazer as aeronaves, né? Dos offshore, da bacia de campos, que hoje pousam em Jacarepaguá, transferir em parte para a nossa Baixada Fluminense, para o aeroporto de Nova Iguaçu. São 1.200 metros do tamanho da pista... A manutenção também seria no próprio aeródromo? A manutenção também seria. E a gente poderia o quê? Também trazer escolas de aviação, para poder atender também a comunidade, né? Enriquecer, né? Sem contar realmente com apelo turístico, por você ver. A gente tem um parque ecológico de Tinguá, que realmente está aprovado desde 2006. E a gente poderia o quê? Atrelar realmente, que é a parte de transporte, com o turismo também, o ecoturismo. Então, todos ganham. Não só realmente o quê? Apenas alguns, mas toda a sociedade ganha. Reduzindo o quê? A miséria aumentando realmente a renda, a economia da região, reduzindo a criminalidade. Formando muita gente, jovens. Então, o objetivo da DESP é esse. É poder dialogar com o primeiro e segundo setor, porque a associação, como terceiro setor, ela tem essa responsabilidade social. É uma contrapartida social, que a gente pode o quê? Entregar à nossa região, realmente, da Baixada Fluminense, que é uma região tão o quê? Pobre realmente sofre discriminação. E a gente precisa trazer essa consciência das nossas autoridades do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que nós estamos aqui, Mauro, e agradecendo desde já o seu empenho, a sua responsabilidade. Você que é da Baixada Fluminense, é uma pessoa, um formador de opinião, que eu quero parabenizá-la aqui, diante aqui realmente dos seus telespectadores. Muito obrigado, Mauro, por essa oportunidade. Eu fico orgulhoso, muito orgulhoso de poder receber todos vocês aqui. Obrigado. Tem mais homenagens? Pois é. Mauro, isso aqui é uma singela homenagem, mas de grande valor sentimental, que nós estamos fazendo a você, pelo seu empenho, pela sua vontade de transformar a Baixada em uma área de prosperidade. Nós fizemos um evento lá, em prol da abertura do aeroporto, e nós lhe convidando, você estava em outra atividade, e não pôde ir, certamente, porque a sua agenda é muito preenchida. Então, nós criamos lá, em conjunto com a sociedade, a associação, um evento de homenagear, os homenageados, né, que trabalham pelo nosso projeto. E você, foi um dos nossos, e traga aqui as suas mãos, o nosso troféu aqui, a passar de 80 anos do nosso aeroporto, lá fizemos essa corrida, lá para poder incentivar também o esporte. Corrida e caminhada pela reabertura do aeroporto de Nova Iorque. Sim, e fizemos questão de emagiar, porque foi um grande evento, tiveram mais de 200 pessoas, e nós nos empenhamos, e fizemos questão, lembramos de você, porque eu sei que você é um grande defensor do nosso projeto, do nosso objetivo de trazer prosperidade para a Baixada. Eu também sou um nascido na Baixada, como você também, estou empenhado de corpo e alma em elevar o nosso nível de qualificação, de qualidade de vida, e a gente realmente, porque nós temos lá um aeródromo, já homologado, ele só está desativado, mas ele tem um projeto ambiental, apenas atualização, nós temos tudo, ao redor tem uma estrutura toda pronta, e em 2008, eu estava lá, e conseguimos reativar aquilo ali, houve voos e tudo mais, eu fui um dos cabidos, eu fui assessor técnico, eu estava nativo na ANAC, e consegui aquilo ali, voltar os voos, tinha algumas pessoas aí, mas na verdade é que não houve uma vontade política, infelizmente não houve investimento, e voltou a ser interditado, mas o aeródromo, ele já está estruturado, então estudo, não é a criação de um aeródromo, nós temos um na Baixada, e o nosso Iguaçu é privilegiado com essa estrutura que nós temos lá, então Mauro, eu te agradeço muito, esse é o seu apoio, esse é o seu empenho, e conte conosco, o que precisar também na nossa Baixada, muito obrigado, Marcio. Obrigado, José Nascimento, obrigado amigo, comandante, um grande prazer, valeu. Eu quero muito agradecer, viu gente, olha quanta gente do bem, que a gente vem juntando aqui, essa campanha, vou falar para vocês aqui, na presença da diretoria, é uma campanha, que tem espaço para todos, principalmente para quem respeita Nova Iguaçu, e quem respeita a nossa Baixada Fluminense. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui, um luxo para a gente poder receber todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado. Nós agradecemos, Mauro, obrigado Mauro, por ter me recebido gentilmente. Um abraço. Deixa eu falar só mais uma coisa, uma campanha, não só essa, a campanha contra a dengue, tem que ter união de todos, a campanha, qualquer campanha, a campanha de vacinação, anti-rábica, vai levar lá o seu cachorro, o seu gato, tem campanha, tem campanhas mobilizadoras. A gente precisa mobilizar a sociedade, sobretudo empresários, você que tem compromisso com a nossa gente, mas também os políticos, muitos, de vereador a presidente, para mostrar a necessidade, não só a importância, mais que importância, a necessidade da reabertura do aeroporto de Nova Iguaçu. Vamos ao intervalo? Rapidinho a gente volta. Esta mensagem é para você que torce, e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa, e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure um hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da Rede CNT. Cada vez mais perto de você. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos, e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações, e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like, vai. É quarentão conectado, se sentuda na internet, até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, de volta agradecendo muito o prestígio da sua companhia, viu gente? A reportagem que você vai ver agora é da Vanessa Vence. Mas o assunto é um assunto que a gente sempre chama atenção aqui. Porque somente depois que a desgraça acontece, aí todas as autoridades aparecem. Não é o caso especificamente da Light, porque nos últimos tempos, nos últimos tempos, a Light, na administração do presidente Otávio Lopes, vem dado muita atenção às reclamações trazidas aqui pelos moradores, quer da Baixada Fluminense, quer de qualquer outro lugar. Essa reportagem da Vanessa é sobre postes que caíram aqui na rua São Luís Gonzaga, em São Cristóvão. No Fala Zona Norte, a gente já tinha pedido isso numa reportagem do Aécio Lobão. Só que dessa vez, a Light não chegou a tempo. O que aconteceu? O que aconteceu, você vai ver agora. Põe na tela. É isso mesmo, Mauro Fala Zona Norte, veio até a rua São Luís Gonzaga para confirmar a queda de um poste. Esse poste, aqui em São Cristóvão, ele foi mostrado pelo Aécio Lobão em outubro de 2022. O poste estava com as ferragens à mostra estufado e com risco de queda. E ontem à noite, devido às fortes chuvas, o poste acabou caindo. O que levou à queda do poste, Mauro, foi o deslizamento das terras aqui, das encostas, onde tem muita árvore, e as árvores acabaram caindo por cima do poste. A Light já está aqui no local desde ontem à noite. E a Conlurbe também já retirou a árvore que derrubou o poste. São três equipes da Light aqui na rua fazendo os reparos necessários. Inclusive, uma delas está fazendo a poda das árvores. Isso aí, olha só como é que está as árvores aí. Vai cair tudo. Ave Maria. E eu passei ali, quase que eu piso num negócio, quase morro de susto. Com medo do fio. Com medo do fio. Tudo caído no chão. A senhora já tinha observado que esse poste mais ali à frente estava com problemas e estava com risco de queda? Não, não tinha. Não tinha mesmo. E quando caiu o poste agora? A senhora tomou um susto? A gente nem estava aqui, a gente estava para cá. Quando nós passamos é que estava essa confusão toda aqui. A senhora viu hoje ou foi ontem no momento da queda? Ontem, na hora que a gente passou, já tinha caído. Valdenizio, você estava em casa no momento que aconteceu a queda do poste? Positivo, estava sim. Foi um problema muito grande porque a gente está até agora sem luz e sem falar que esse poste ali que está com a fiação ali, o ferro para fora já estava podre, já o ferro. Então, eu acho que a light teria que ter vindo, feito vistoria, trocado esses postes. Eu acredito que com a queda não teria acontecido isso tudo. Uma tragédia anunciada. Com certeza, entendeu? Toda vez que chove sempre cai árvore e falta luz, entendeu? Toda vez. Aí estoura algum transformador e a gente fica assim bastante tempo sem luz. Hoje, acredito que vai ficar até mais tarde porque tem que trocar três postes, quatro no máximo aí. Não foi só apenas esse poste que foi prejudicado pela queda da árvore. Conforme a árvore caiu sobre as fiações, foi arrastando os outros postes aqui da rua São Luís Gonzaga em São Cristóvão. Uma outra equipe da light está mais à frente fazendo o reparo, o conserto do outro poste. Inclusive, já trouxe até os postes novos para fazer a substituição. Mauro, nossa equipe está agora no terraço da casa do seu Carlos que é morador aqui, da casa que fica em frente a um dos postes que vieram ao chão. Seu Carlos, o senhor chegou ontem do trabalho, o senhor estava ilhado com os alagamentos e se deparou com esse acidente com o poste caído. Qual a atitude que o senhor tomou? Eu procurei da melhor forma querer entender o que estava acontecendo porque não tinha luz. Uma hora da manhã eu fui me dirigir ao local que tem outros postes ali. Como eu escutei o barulho de uma moto serra, para mim era light, era com o Lurbe. E eles começaram a cortar árvores sem vir comunicar a minha família dentro de casa que estava correndo sério risco que eles cortaram a árvore e esse poste balançou. Essa parte que está quebrada balançou. Como nunca aconteceu poderia acontecer uma tragédia e por falta de responsabilidade deles. Então o senhor viu toda a movimentação tanto da light quanto da com o Lurbe para poder fazer o reparo do poste? O pessoal da light eu quero agradecer pela participação deles comigo foi a todo momento me dando suporte. O pessoal da light mas da com o Lurbe eu fiquei até com medo que a minha esposa com a minha sobrinha aqui dentro eu fiquei com medo de acontecer o pior aí eu fiquei aqui estou sem dormir até agora porque eu não posso dormir eu não posso dormir hoje é minha folga no trabalho e eu não posso dormir por causa que eu não tenho segurança. Está sem energia desde que horas na sua casa? Desde 19h30. E qual o horário que a light chegou ao local? Às 20h40. A light está até agora fazendo reparo? Sim, a light está aí eu tipo assim a light eu não tenho nada a reclamar. Mauro, eu vou encerrar o Fala Zona Norte aqui do terraço do seu Carlos mostrando a imagem do poste quebrado e da light fazendo o reparo desse poste. É com você aí no estúdio, Mauro. Os moradores ficaram de fato apavorados, né? Claro, um estado de emergência dessa pode ser no alagamento no incêndio em qualquer situação de emergência isso dá um nível de preocupação gigantesco, né? Com qualquer um de nós. O que a gente fica preocupado é quando há despreparo por parte dos serviços públicos no caso da Conlurbe. Ah, vai lá e sai cortando mete a motosserra não sei o que tem que ter um nível de proximidade com o morador falar, ó, vamos fazer isso assim, assim, assim não se preocupa não como a Light fez. Olha a diferença gente, olha só a diferença do jeito que a Light atual Light na gestão do presidente Otávio Lopes vem fazendo não é? Isso é tá nítido que isso é treinamento treinamento orientação capacitação é isso que muitos casos em outras empresas não tem sido feito é o caso da Conlurbe, né? Não é só tirar lixo não, irmão a Conlurbe tem múltiplas funções múltiplas atividades em casos emergenciais como a gente tem visto nesses últimos dias agora nesses dias de chuvarada de queda de barreira não sei o que tá tudo certo irmão mas as pessoas no tempo em que não tem a emergência não é? quando não tá acontecendo nada é o tempo de se fazer treinamento eu penso assim nós todos nós aqui vou falar uma coisa pra vocês todos nós todos nós precisamos exigir mais dos prestadores dos serviços que são pagos por nós não estão pedindo favor nenhum não estão pedindo fazer favor a Conlurbe não estão pedindo favor a Rio Luz a Light não, não favor nenhum as companhias telefônicas não são prestadoras de serviços e recebem e recebem por isso agora quando a gente encontra como é o caso da Light diretorias presidentes sensíveis por exemplo o caso vamos pular a Light já falei do presidente Otávio Lopes vamos pular a Light vamos falar da prefeitura aí tem ali um subprefeito nomeado não tem cadê ele aí cadê como é o nome dele cadê a ele aqui esse aqui é o subprefeito nomeado pelo prefeito Eduardo Paes esse sorridente Diego Vaz mas vamos ver qual é a capacitação qual é é só porque tem prestígio político é só porque é pré-candidato ou foi candidato ou vai ser candidato ou é cabo eleitoral só isso não pode nós temos que exigir capacitação de quem está no comando se ele não é capacitado evidentemente que ele não vai ter condições nenhuma de capacitar ninguém gente e aí é que entra a nossa exigência nossa que eu digo dos moradores de todos nós porque um posto desse dificilmente vai cair na cabeça do prefeito nem do do subprefeito aí desse Diego Vaz tchau tchau abraço pode tirar ele aí nem dele mas a gente precisa exigir um outro meio que a gente pode usar é o meio do voto na hora de eleger vamos pensar melhor porque a gente vota a pedido de não sei quem tem gente que vota porque arrumou um favor ou emprego ou está recebendo uma grana para votar não tem? vamos parar com isso vamos prestar atenção no que é de fato melhor para as nossas cidades eu penso assim vamos ver se melhora o tempo está mais ou menos a Light resolveu tudo ali resolveu tudo obrigado pessoal da Light vamos aqui fotos dos nossos telespectadores o Joel de Belfor Roxo alô Joel alô Belfor Roxo Mauro meu amigo manda um abraço para o nosso prefeito Vaguinho claro ô Joel primeiro antes de mandar um abraço para o Vaguinho quero mandar um abraço para você e acredito muito no no prestígio que você tem em Belfor Roxo eu acredito muito nas pessoas a nossa missão aqui viu Joel é juntar as pessoas do bem por falar em pessoas do bem empresas do bem gente do bem estou olhando aqui estou vendo a leve saúde aqui você já viu o teu plano de saúde está sem plano? dá uma ligada lá dá uma ligada lá cadê? aqui 3952 3333 3952 333 está aqui o pessoal da leve saúde mas isso é outra coisa isso é que nós estamos preocupados com a sua saúde e com quanto você está gastando para num plano de saúde né? então voltando aqui ô Joel eu estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui quero te convidar para assumir aqui o nosso Fala Baixada assume aqui porque você e toda a nossa gente boa de Belfort Rocha mandam aqui no Fala Baixada valeu Joel vou cumprir o seu pedido meu querido prefeito Vaguinho hein? o grande abraço de toda a equipe aqui do nosso Fala Baixada a pedido do Joel Joel gosta muito de você nós todos nós gostamos estamos na torcida também não só por você mas que a deputada federal Daniela do Vaguinho Daniela Carneiro faça um bom trabalho à frente do Ministério do Turismo valeu Vaguinho um grande abraço Joel abraço também aqui a Joyce de Japeri diz a Joyce alô Joyce tudo bem? gosto muito das reportagens de vocês mostrando a realidade dos menos favorecidos isso aí parabéns por cobrarem as necessidades da população um abraço a todos da equipe valeu Joyce Joyce estou muito orgulhoso honrado e feliz com a sua presença aqui quero aproveitar para pedir para você assumir aqui o nosso Fala Baixada assume aqui porque você e a nossa gente boa de Japeri mandam aqui no nosso Fala Baixada essa é a Joyce de Japeri do lado de cá o Joel de Belfort Roxo aí todos vocês a gente volta bem rapidinho viu gente esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos doe sangue porque há vida em suas veias procure um hemocentro mais próximo a vida agradece uma campanha da rede cnt cada vez mais perto de você se liga no recado que a leve saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense mora em Nova Iguaçu Duque de Caxias São João de Meriti Nilópolis Belfort Roxo ou Mesquita chegou leve on Baixada um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde consultas por celular e presencial exames internações e até pronto socorro em casa gente uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu tudo isso com um preço leve para o seu bolso vamos assistir vamos acompanhar o vídeo que a leve mandou para a gente chama no zap dá um match ganha like é quarentão conectado se sentuda na internet até o doutor tá on e atende pelo celular e tem até socorro em casa se um dia precisar eu leve on o plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa contrate agora em levesaude.com.br eu leve viu que bacana liga lá na leve saúde 39523333 falei muito rápido vamos lá 39523333 ou entre no site se preferir entre no site levesaude.com.br estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada mais uma vez agradecendo muito claro o prestígio indispensável prestígio da sua companhia no bairro meu ranchinho a rua Tininga tá pedindo socorro já pediram a todo mundo inclusive ao prefeito mas a providência infelizmente ainda não chegou a reportagem a nossa equipe esteve lá mas a reportagem foi feita pelo Marcelo Lima fala Marcelo é isso mesmo Mauro atendendo a pedido de moradores o Fala Baixada veio até a rua Atininga no bairro meu ranchinho em Queimados e a reclamação Mauro que trouxe o Fala Baixada até aqui é essa daqui falta de pavimentação saneamento básico e atenção por parte do poder público incomoda demais esses moradores e nós viemos até aqui para conferir essa denúncia vamos caminhar por aqui e conversar com alguns moradores e eles vão explicar como é a real situação e o dia a dia para morar conviver com essa situação qual o seu nome? seu Alex seu Alex qual é o seu sentimento de morador e como é conviver com essa situação? rapaz é um caso de o que está vendo aí a gente fica jogado não temos saneamento básico a rua os poucos vizinhos que ainda tem ainda faz para melhorar a situação é o caos que nós vivemos esse prefeito de queimada nunca apareceu para passar uma máquina na rua o pouco que está assim são nós moradores que nos reunimos e fazemos a melhoria porque ele mesmo não procura a gente da associação dos moradores agora que entrou no bairro está fazendo um trabalho se arrastando porque pouco de recursos mas está tentando melhorar também para o nosso bairro aqui também acho que a única coisa que eu estou vendo que funciona do poder público aqui é o lixo é o lixeiro que passa mais nada Mauro nós vamos conversar agora com a dona Thelma essa simpatia de pessoa mesmo com esse sorriso no rosto ela tem muitas reclamações né dona Thelma bastante falta de iluminação o Uber 99 é aplicativo né não chegam aqui que eu falo que é a área de risco e tem que pegar a gente tem que pegar ele do outro lado da passarela porque se não e deixar também a gente na passarela tarde da noite tem que atravessar a passarela para voltar para casa e fora os buracos né caíram os buracos que aqui não não dava passar o carro agora dona Thelma com todo esse matagal essa vegetação na rua se precisar de um SAMU como que faz? não faz meu filho demora para chegar e quando não vem é verdade demora para chegar só teve uma ocorrência do mês passado que aí chegaram rápido mas ônibus aqui é difícil para a gente ir para qualquer lugar tem que pegar do outro lado na pista aqui central porque aqui o ônibus demora 40 30 minutos para passar agora Mauro na pista que ela fala é porque nós estamos às margens da rodovia presidente Dutra qual é o seu sentimento de moradora? que a gente está abandonado não tem nada não tem saneamento não tem asfalto não tem manutenção de nada como você gostaria que fosse? melhor né que tivesse saneamento um asfalto mais segurança porque nem carro de polícia passa aqui e como é a iluminação pública no local? bem precária iluminação pública aqui está muito ruim a gente precisava de um posto de saúde não tem a gente precisa do santo expedito a gente esgoto não tem água metade da população tem a outra metade não tem então aqui falta tudo aqui falta tudo Mauro é o sentimento desses moradores está aí a palavra da moradora aqui falta tudo e o que nós observamos é que realmente é um abandono no local eu volto com você no estúdio gente sinceramente né vamos falar aqui claramente né bem olha isso aqui olha isso aqui está faltando carinho está faltando manutenção está faltando falar claramente prefeito Glauco Kaiser mais uma vez quero fazer um apelo né dá uma geral ali no meu ranchinho é poda de árvore é iluminação precária é o desgraçado do pó de pedra resolve ali ou concreta ou asfalta não faz a faz o saneamento a drenagem a pavimentação das ruas vai fazer uma ruazinha duas ruazinhas faz um projeto corre atrás de recursos tem tantos deputados ajudando emendas parlamentares a profissional hein Glauco cadê o deputado Aldo hein que levou você a ser candidato a prefeito aí onde é que ele anda a gente não vê o deputado Aldo lá aí em queimadas não é também não vê nenhum prefeito vai ver o deputado queria melhoria né precisando de melhoria para o meu ranchinho população de queimadas vamos prestar bastante atenção no que esse prefeito vem fazendo com vocês para daqui a pouco não estou pedindo para não votar nem para votar nele é para avaliar vamos avaliar desde agora o desempenho do prefeito Glauco Kaiser e de qualquer outro prefeito ou prefeita vamos avaliar porque daqui a pouco eles vão querer renovar o mandato e quem renova o mandato dessa gente somos nós é isso que você vai querer então vamos começar prestando atenção é triste demais vamos a fotos dos nossos telespectadores Renato Ribeiro está aqui com a gente ele é de Meriti sou da Vila Rosali valeu Renato Ribeiro estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui viu viu Renato assume aqui o nosso Fala Baixada porque você manda aqui esse é o Renato Ribeiro assumindo neste momento o comando do Fala Baixada obrigado muito um abraço para você e para toda a nossa gente boa da Vila Rosali em São João de Meriti do lado de cá está o André o seu programa é muito bom alô André o seu programa é muito bom você está sempre olhando para o povo da Baixada sou de Copacabana e assisto sempre valeu André um abraço para a nossa gente boa de Copacabana alô ah boa eu estou lembrando aqui mandava viu André tem um casal de amigos nossos aí o professor Gladstone e a professora Tereza Cristina professora Tereza Cristina dá um abraço do professor Gladstone a se olha viu André grande amigo nós temos vários amigos porteiros também os porteiros de aqui os nossos amigos porteiros de Copacabana e de todos os lugares quero mandar um abraço especial para vocês então André quero te pedir para assumir aqui o nosso Fala Baixada porque você manda aqui grande abraço do lado de cá o Renato Ribeiro de Meriti e aí todos vocês um grande abraço quero mandar um abraço rapidinho aqui para o Roberto de Campos dos Goitacazes alô Campos alô Roberto manda um alô para o Morrinho no centro de Campos alô pessoal do Morrinho grande abraço obrigado pelo prestígio da companhia de vocês ah também tem um negócio aqui olha só mais uma conta d'água chegando mas estamos a 25 dias sem água na rua Uruguai 380 na Tijuca quem mandou a reclamação justa reclamação foi o João alô Águas do Rio manda a conta 25 dias sem mandar água que cara de pau hein Águas do Rio e o Edson boa noite Edson de Bangu também está no Fala Baixada alô Edson grande abraço gente muitíssimo obrigado queria pedir a vocês que nos encontrássemos amanhã aqui pela CNT sabe por quê? porque a TV CNT é a TV que defende você grande abraço é o que a TV é o que a TV o que a TV é o que a TV é o que a TV pois é o que a TV ina